Em Presidente Figueiredo, uma mulher grávida se perdeu na floresta e teve o bebê sozinha. Francisca Souza, de 33 anos, passou 4 dias perdida na mata. Ela estava grávida e teve seu filho na própria floresta após sentir muita dor. Só tinha eu e Deus ali nessa hora. Na hora que deu as contrações, eu me abaixei, me deitei, fui força e ele nasceu. Nasceu rápido ele, deu certo trabalho para nascer. Francisca mora no ramal do Paulista, que fica no quilômetro 180 da BR-174. Segundo ela, era noite quando resolveu sair de casa para passear. Entrou na mata e se perdeu logo em seguida. Durante os 4 dias em que esteve perdida, a gestante sobreviveu à base de água. Segundo os médicos, a criança e a mãe passam bem e estão em observação no Hospital Municipal de Presidente Figueiredo. Em Parintins, o caso da mãe que teria tentado matar a própria filha com um gargalo de garrafa chocou a cidade. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. Marcela, o fato aconteceu no amanhecer desta segunda-feira, na rua Ayrton Senna, no bairro Paulo Correia, zona sul da cidade de Parintins. A adolescente Carla Barbosa da Silva, 16 anos, continua internada no Hospital Jofre Coenho, mas não corre risco de morte. Carla foi agredida a cacetadas e com um gargalo de garrafa pela própria mãe, que só não matou a jovem porque vizinhos socorreram a vítima, impedindo que o crime fosse cometido. O delegado Bruno Fraga disse que a polícia está tentando localizar a mãe da jovem para esclarecer os motivos da agressão. O nome da acusada não foi divulgado pela delegacia local. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Obrigada, Tadeu. E um mutirão para tirar a carteira de trabalho deve atender 400 pessoas até quarta-feira no Cine Manaus. O fim do ano chegou e a procura por um emprego também. Hoje o César foi tirar a carteira de trabalho. Meu objetivo é conseguir uma vaga com menor aprendiz no mercado de trabalho e dessa forma está ingressando aí, né? Rayane também foi em busca do principal documento para conseguir uma vaga de menor aprendiz. Eu já me inscrevi em umas empresas aí, né, que estão chamando, por exemplo, menor aprendiz. Aí só falta a carteira de trabalho e eu vim aqui pegar minha primeira via, para conseguir meu primeiro emprego. A quantidade de pessoas em busca de emprego é grande. Até quarta-feira, o Cine Manaus vai fazer um mutirão para emitir cerca de 400 carteiras de trabalho. Nós tiramos em média de 50 carteiras. A nossa expectativa é atender de 300 a 400 pessoas para a emissão da carteira esses três dias. A ação é na unidade do Garajão, no centro. O atendimento é feito das oito às três da tarde e é necessário apresentar os seguintes documentos. Carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento, CPF, título de eleitor e comprovante de residência. Quem vai tirar a partir da segunda via é preciso levar o boletim de ocorrência. A previsão de entrega da carteira é de 10 a 15 dias. E a Petrobras anunciou hoje à tarde o aumento nos preços dos combustíveis. Nas refinarias, o valor do diesel foi elevado em 9,5% e o da gasolina em 8,1%. Os novos valores passam a valer a partir de amanhã. Os motivos alegados pela Petrobras são reajuste nos preços do petróleo e derivados, além da desvalorização da taxa de câmbio no período recente. Com isso, o diesel na bomba pode subir 17 centavos por litro e a gasolina 12 centavos por litro. E o último agora é festa do ano reunir uma multidão na zona leste da capital. Foi na Avenida Itaúba. A noite na Avenida Itaúba foi de muita felicidade. Teve bolero, brega, com Ângela Rodrigues, a primeira a se apresentar no palco. E a minha terceira vez, mas é como se fosse a primeira, porque a gente sente a mesma emoção. O público é maravilhoso. E era ali, no meio de todas essas pessoas, que estava a Anne Caroline, encantada com a música e com o ídolo. O que está mais gostando aqui? Do meu príncipe, irmão! Joe Guerra trouxe a música sertaneja. Para mim é um prazer estar fazendo pela terceira vez consecutiva o Agora é Festa, que é sinônimo de muita festa, muita alegria. A festa foi do povo, das famílias e também do Leonardo, que trouxe todo mundo de casa para comemorar o próprio aniversário. E aqui no Agora é festa, é comemorar. A última atração da noite veio para impressionar. O show de Lucas Santos teve até fogos de artifício. E mais música sertaneja. O Agora é festa estreitou ainda mais os laços entre comunidade e apresentador. No palco, Márcia Lasmar mais uma vez esbanjou simpatia junto de uma convidada especial, Guadalupe de Montserrat. Guadalupe fez brincadeiras e distribuiu prêmios dados pelos patrocinadores da festa ao público. Esta foi a nona edição do Agora é Festa, para fechar 2016 com chave de ouro. Mais uma vez, a Vila da Umba ficou cheia de gente, sendo espectador do Agora. E é uma forma que o grupo mantém de agradecer pela audiência e pelo carinho que todos eles têm conosco. Pelo menos 50 pessoas trabalharam no evento. E um salve para aqueles que ficam atrás das câmeras, nos bastidores, como técnicos, produtores, diretor de imagem. Mas todo esforço valeu a pena, pois levar um pouco de felicidade e receber gratidão em troca é impagável. E é como a gente fala, o Agora é Festa já faz parte do calendário cultural da Zona Leste. Em vez de um até logo, digo um até breve. 2017 já está batendo na porta. Com muitos, Agora é Festa para você. Muito bom, né? A gente volta a falar de esporte agora. Nesse fim de semana, teve campeonato amazonense de Maitai. Foi em uma escola pública na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Novos talentos apareceram e são promessas na modalidade. Preparação cuidadosa. Minutos antes de começar a luta, Bleno estava numa concentração total. Subiu e foi lá. Mostrou que tem treinado muito. Venceu a luta e conseguiu ir para a final da competição. É um dos estreantes na modalidade. É nova para mim treinar há pouco tempo, mas eu pude sair com a vitória, né? Cerca de 80 atletas participaram do campeonato amazonense de Maitai nesse domingo. Gente nova que tem mostrado muito talento e é promessa no esporte. Os combates aí são eletrizantes. Os meninos, essa nova safra aí de atletas, são bem dedicados aos treinamentos. Os meninos estão evoluindo a cada evento. É uma evolução. O bom desempenho motivou ainda mais Glenn Wilde, que participou do brasileiro esse ano. Foi campeão na categoria estreante sub-17 até 60 quilos. Os colegas da categoria acima dele podem ser adversários no futuro. Eles são bem acima do meu nível um pouco, mas eu acho que eu dou conta. A luta que mais chamou a atenção foi essa aí. Olha, a Ilson Cardoso. Ele recebe as orientações dos técnicos por meio de sinais. É deficiente auditivo. Mas isso não impediu em nada que ele se dedicasse ao esporte. Enquanto lutava, o técnico mandava as coordenadas. Dessa forma. Na torcida, a vibração vinha desse jeito. Raílson perdeu a luta, mas para a equipe, ele é um campeão. Ele dá o gás na academia, ele procura, ele é motivado. É um rapaz motivado, apesar da deficiência dele, mas não empata em nada. Ele vai fazer tudo o que qualquer pessoa não faz. Nesse domingo, eles disputaram troféus e medalhas, mas a competição vale muito mais. Daqui podem sair grandes campeões e representantes da modalidade dentro e fora do Estado. Por hoje é só. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho